Música Segundo dados da última pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2019, mais de 700 mil suicídios foram registrados no mundo, isso sem contar os episódios subnotificados. Com a ideia de trabalhar na prevenção ao suicídio, o Departamento Médico da Alerje realizou palestras sobre as práticas de cuidado e autocuidado em saúde mental. O Setembro Amarelo é dedicado à campanha contra o suicídio. Em 2023, o lema é Se Precisar, Peça Ajuda. Com esse objetivo, foi realizada a palestra na Alerje para ouvir e transmitir aos participantes a importância do conhecimento na área. Nosso objetivo é fornecer informações de promoção de saúde, que é o que a gente se propôs a fazer hoje, mostrando que qualquer um pode acolher, identificar quem está precisando de suporte, ouvir e dar um encaminhamento para os profissionais de saúde qualificados para poder diagnosticar e promover um tratamento. As questões de saúde mental têm se tornado questões de todos, questões do dia a dia. E o principal objetivo é que as pessoas sejam estimuladas a falar com naturalidade, porque a questão de saúde mental não é uma questão só do outro, ela é uma questão de cada um de nós. Nós procuramos passar essa mensagem, uma mensagem que fala tanto do compartilhamento da própria experiência, como da possibilidade da escuta da experiência do outro. Com as presenças do psiquiatra e professor da UERJ, Hélio Antônio Rocha, do psicólogo Wagner Vaz, e da voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, Maria das Graças Araújo, a reunião trouxe informações sobre o suicídio, considerado uma questão de saúde pública. Se a gente considerar o tamanho da população e o número de tentativas de suicídio, o suicídio que acontece, o suicídio está entre as principais causas de morte entre a população brasileira. Se a gente considerar a faixa etária, é uma causa de óbitos entre pessoas idosas, entre jovens que é importante e que precisa de cuidado. Se a gente aumentar o acesso a tratamento a transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, uso problemático de álcool e drogas, e a gente dá acesso a esse tipo de cuidado à população, a gente pode evitar tentativas de suicídio e suicídios consumados. Saber ouvir a pessoa que já tentou se suicidar ou que pensa no ato, saber ajudar, prevenir, ouvi-la, para se evitar o pior. Por isso, a interação vai ajudar a quem precisa de um apoio. A escuta, qual é o peso da escuta? Eu me interesso, eu quero ouvir a sua história, eu quero ouvir a sua versão da história. Então isso é muito importante, porque cada indivíduo constrói o mundo de uma maneira muito peculiar. Podemos ter consensos em relação a esse conceito de mundo. Mas cada um vai estabelecer uma relação com esse mundo de uma maneira muito peculiar. E é isso que faz a diferença, é isso que, de repente, torna as pessoas muitas vezes vulneráveis a certas condições, a certas pressões, a certos desafios. O CVV tem 61 anos. Realiza um trabalho, sem fins lucrativos, de voluntariado. No estado do Rio, está na capital, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Resende e em Volta Redonda. O nosso trabalho é um pronto-socorro emocional. É prevenção do suicídio, mas através do acolhimento. É saúde emocional que nós estamos preocupados com todas as pessoas. Então eles nos falam de dores, sofrimento, solidão, mas até de alegria. Quem passou de ano, quem foi promovido. Nós somos pessoas sociáveis, precisamos nos comunicar. E o CVV está ali 24 horas, no telefone 188, para a pessoa que queira nos procurar. E o CVV está ali 24 horas, no telefone 188, para a pessoa queira nos procurar.